Música Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio Estou no meu vídeo, estou aqui no canal Madrugada, joga uma tira Fazendo esse Filho ridículo Onde ia só, dava pra pegar essas minhoquinhas Aqui, é sempre bom pegar as minhocas Pegar na minhoca, aqui mano, aqui a gente vai vender Essa geleia aqui já Vamos vender esse negócio aqui Isso aqui não serve pra nada Isso aqui não serve pra nada, isso aqui é algas Brancas Ok, algas não que eu vender, foda-se Caralho, mano Eu já gastei minério pra cacete aqui Não dá pra fazer mais? Quanto que é que precisa fazer isso? Ai, precisa de De 20 de minério Eu pensei que dava pra fazer de boa, não Não dá, vou fazer aqueles cantinhos aqui Minha mana, aqui Pra fornalê Não cabe a fornalha aqui? Por que a fornalha não cabe aqui? A fornalha não cabe aqui porque tem chão de pedra Caralho, velho Isso foi aqui no meio Como é que é? Dá pra quebrar o chão? Não dá pra quebrar o chão Caralho Tá, beleza, vou fazer assim Fornalha vai ser no modo Foda-se aqui Fornalha Caralho Fornalha O que a gente precisa fazer aqui? Dá pra montar essa porra aqui Deixa eu ver Espantalho A gente já tem espantalho Fornalha a gente já tem Fogueira a gente já tem Tudo isso aqui é bem inútil Ok São oito, seis da noite Eu vou guardar o minério aqui Guardar a pedra Guardar o minério Eu não vou guardar a raiz forte não, mano Eu vou vender essa porra aqui, velho Foda-se Não, não vou guardar não Eu vou guardar essa aqui Se você fala pra o pau Cuidado Quando eu for fazer É bom guardar oito de cada Tá, eu preciso fazer baús Como é que faz baú? Cinco de madeira Quanto de madeira tem? Fazer baú pra caralho Vou fazer aqui uns três baús aqui Tá tudo bem Aqui, ó Toma o Foda-se Aqui E aqui Aí aqui O segundo eu vou fazer dos minérios Que são lá as pedras Eu não sei se a gente pode considerar carvão minério Vai virar minério Foda-se E aqui eu vou deixar as plantas e as ferramentas Porque foda-se Ah, apesar que isso aqui também é bateria Eu tô meio confuso Vou deixar aqui essa porra Coloca aqui a gila Pedra Aqui Isso aqui eu vou tirar pro ferreiro Isso aqui é um cristal Foda-se Madeira Ok E aqui eu tô deixando o quê? Deixa eu só Arrumar essas ferramentas aqui Não, porque eu tô ficando puto já Beleza Eu não tenho mais energia pra nada Então eu vou olhar essas ferramentas aqui Acho que eu vou vender até a tocha Foda-se Foda-se Eu vou vender a tocha Acho que eu posso vender a tocha Não tem problema nenhum Beleza Mas eu vou deixar essas boças aqui Não, porque eu dou chapinha, mano Não, foda-se Eu vou vender essa porra também Ai, eu tô confuso Se eu preciso vender não Foda-se Vende tudo Vamos fazer dinheiro É, é a vida Vamos na loja do Pierre Peraí Será que o Pierre tá aberto de noite? Eu tenho que falar com todo mundo da vila ainda, né? Aproveitar esses horários do dia Pra falar com todo mundo Eu já vou pegando aqui o zê Então vamos falar Conziando a... Conziando a... Eu ia falar Conziando a vizinhança Canibal total Mas é conhecida a vizinhança Vamos lá Vamos aqui na enfermagem Na enfermaria Enfermagem Eu tô falando tudo errado Puta que pariu Rádio Qual que é o seu problema? Boa Ninguém vai me atender Ninguém vai me atender Não posso falar com ninguém Porque tá no mundo do foda-se Aqui Deve chegar essa plantinha A gente vai vender tudo, mano A gente vai vender... Olá, amigos Oi, quem é você? Parece um ótimo dia pra jogar bola, hã? Gostei que você jogasse comigo Mas você não parece gostar de esportes Vou só assistir você de longe Quero jogar bola com você Com raiva E o que significa? Não, quero jogar bola com você Sério, eu acho que substituí você Meu braço tá um pouco doido Mas quem sabe da próxima vez Mas você me chamou pra jogar bola Me deu uma resposta dessa E tipo, caralho E a família da borboleta As mais lindas Pegando o sol no jardim da cidade ontem Ok Tudo bem, minha senhora Alex é meu neto Eu já disse isso? Não, eu nem sabia que você tinha um neto Dá pra mexer na TV? Não dá pra mexer na TV Dá pra mexer na biblioteca? Não dá pra mexer na... A vida no escuro Memória de minerador Ah, ele é minerador Não, não sei se mesmo Só porque tem um livro de minerador Você ainda está íntimo Não é íntimo o suficiente O Alex Pra entrar na quarto dele Tá, Alex Você ainda não é íntimo o suficiente Você vai entrar Pra entrar na quarto de Álvaro E o Jorge Hei, hei Eu tenho esse íntimo dos dois Pra entrar na quarto dos dois Legal Não pode ser só de só um, né? A geladeira não abre Foda-se É estranho, né? Entendeu? É a primeira vez que eu já A casa do pessoal Eu tô metendo a mão na geladeira Foda-se, né? Onde você está indo? Você está indo Fala com você E aí, do que você precisa? Você é seu amigo Não preciso mais, né? De jeito que você me ignorou E essa casa aqui Dá pra entrar? Tá trancada O que que mola no trailer, mano? É uma manhã que eu sei de bebê Que mola no trailer Que eu tô ligado Aí já ficou tarde Mas já ficou tarde pra caralho Tipo, mano Já é tipo 8 horas da noite, mano Foda-se A casa do... Boa noite 8 horas da noite Chegando com os outros Ah, não tem nada melhor Do que uma xícara de chá forte de manhã Mano, é que tipo São 8 da noite Então, o que você tá pensando No chá de amanhã? Tá, foda-se Não dá pra entrar aqui Não sou íntimo do cara Tudo bem Não sou seu amigo A gente entendeu Caraca, a mina tá no cemitério aqui Mano, ó Gótica Gótica O que 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 tá fazendo? Ei, peço desculpas Antecipado Se eu fizer algo mal educado Eu não dormi muito bem A noite passada O que você quer? Mano, é que você tá aqui Nessas lápis É meio bizarro, né? O que você tá fazendo Essa hora da noite Aqui sozinha Garota Gótica Senhora, briga eu Briga eu Briga lá 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 Você tá aqui De noite perdida Caraca Como assim? O que você quer da sua vida? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Não sei Ok, vamos embora daqui Vamos embora daqui Não tá adiantando muito, né, gente? Não tem muito o que fazer aqui Eu falei com todo mundo? Não sei Mas a gente vai descobrir Assim que eu dormir Só o otário do vizinho do rádio Dessa hora da noite Andando sozinho Você vê que cara novo, meu Era nove horas da noite A rua toda a vizinha Andando por aí Pra ir pra cá Cara doido, mano Deixa o cara andar Deixa o cara andar O cara não pode andar Mas, mano Ele não conhece ninguém aqui Ele tá fazendo o que? Andando sozinho Ele não conhece ninguém Não tem nem desculpa Pra andar andando sozinho Tá Deixa o cara, meu Vocês enchem o saco também Fica reclamando, meu Deixa o cara andar E amanhã eu vou picaretar Vou picaretar Vou dormir aqui, mano Vocês não querem ser meus amigos? Foda-se Então o dia ainda é hoje, mano Fizemos bastante coisa Agora eu vou dormir Porque foda-se É isso Assim que funciona o sono Foda-se Vamos dormir Mineração nível 2 Mais uma especialização de picareta Nova receita de artesanato Esca... Escadaria? Nova receita culinária Hambúrguer de sobrevivência Escadaria Como assim? Eu posso fazer uma escada E descer? No modo foda-se É isso? Quanto dinheiro eu fiz? 571 Tá Eu tenho mil doletras Então agora Mais ou menos mil e pouquinho Mas mano Não entendi escadaria As ervas daninhas Que se espalharam Causaram danos A sua fazenda Cara, que ervas daninha, mano Esse bagulho nunca aconteceu Na casa do bagulho da lânia Não aconteceu Ervas daninha, caralho Que porra de ervas daninha O que é ervas daninha? Ah, mano Eu posso descer Usar pra descer um nível Nas minas 99 99 Caralho, mano Como é que o Alan A gente nunca viu Essa porra aqui, velho? Como é que a gente nunca fez isso? Era muito bom, mano Tem um bonsai na vida real E tem um bonsai aqui Ó, gatinho Ó, gatinho Olha que tadinho Que bonitinho, mano Muito bom Liga a TV, caralho Previsou o tempo Bem-vindo ao Colocinho Seu canal número 1 Sobre clima, notícia e entretenimento E agora Previsão para amanhã Amanhã será Linda e solarada É isso, amiga É isso É isso que a gente quer Linda e solarada Foda-se Ah, tem bagulho das receitas aqui também Pra ver essa pauta todo dia Bem-vindo ao Oráculo Velvec Se você procura conhecimento oculto do futuro Vê o lugar certo Os espíritos estão de bom humor hoje Acho que você terá um pouco mais de sorte Opa Era isso que eu queria Sorte Mas foi só isso mesmo? E terra Vendo a terra Bem-vindo ao Vendo a Vendo Dica pra prestar atenção Problema com o Corvo? Então você me deu Mas espantário eu já fiz, cara Espantário eu já fiz, caralho Já fiz espantário Peraí, mas essa quest aqui Avanço Enquanto você ganha experiência Põe uma nova receita de manufatura Pra aumentar seus lucros E facilitar sua vida Um espantário, por exemplo Evitará que Corvos ataquem Só as preciosas plantações Ok Give my money, bitch Agora volta Fusão Ah, vou derreter uma barra de compra Isso aqui é fácil O que eu faço? Entregando os aventureiros Aí, dá pra bater 10 gosmas ali Depois eu vou lá Alcanço o nível 40 das vendas Tá, beleza É isso Coisa boa, uma carta Me dá a carta Desaparecido Acabei perdendo meu machado favorito Se você me contar Por favor Me devolva assim que puder Estou tendo um trabalhão Aqui sem ele Que achar Pode ficar com 250 euros Opa Opa Eu acho que eu até Sinto essa porra, sabia? Eu acho que eu lembro Tá lá pra baixo Olá, Ragnas Gostei de me esculpar Por fazer piada Com a cabana Do seu avô Quando nos conhecemos A casinha dele é incrível Mas sabe que você pode Precisar de mais espaço um dia E é aí que eu posso ajudar Se vocês me trouxeram Alguns materiais E pagaram uma taxa Posso ampliar a sua casa A primeira espação Que ofereço É uma cozinha Com a cozinha Você pode cozinhar Todas as receitas que aprender Enfim Espero que esteja começando A se sentir em casa No Vale do Orvalho Robin, é carpinteiro No Vale do Orvalho Obrigado, Robin Obrigado, Robin Você foi muito educada Às vezes você é educada Tá, beleza O machado da Robin Ele tá lá pra baixo Eita porra, velho Não, não precisa de espada Né, mano Vou pegar só as ferramentas básicas Mano, não precisa de uma picareta Né, mano Não, não precisa de uma picareta Tá, eu vou levar o machado Obrigado, não precisa O machado Isso aqui Isso aqui eu vou guardar Porque foda-se Mano, eu queria mais isso Isso aqui eu não vou usar É isso Esses três Tá bom A gente vai lá procurar o machado A Robert tá lá pra baixo, mano Eu acho Eu não me lembro muito bem Vocês Gente Se vocês Por acaso não acharam Esse vídeo Vocês podem dar spoiler Onde está o machado da Robin Porque Foda-se, né Está de vale É pra se divertir Bom, pessoal Nosso vídeo tá assistindo Antes de vocês vão dar spoiler De onde está o machado da Robin Ok Bom, pessoal Nosso vídeo tá assistindo Se você gostou Então gostei Comenta, favorita Se inscreve no canal Nós somos madrugatinhas Jogatinhas da madrugada Bom dia Boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite